Música Ora boas pessoal daqui quem fala é o Putk Sejam bem-vindos pessoal aqui é mais um vídeo Mas desta vez estamos aqui para gravar Um derby, o último derby da temporada entre Benfica e Sporting pessoal Vamos lá ver como é que corre o vídeo Este vídeo possivelmente irá sair no sábado de manhã pessoal Que à noite joga o Sporting Benfica pessoal E vamos aqui tentar fazer a recriação do que vai ser o derby O último derby da temporada o que vai decidir se o Sporting Se o Sporting consegue dar a volta ao campeonato ou não Ou se vamos perder para o Benfica ser campeão pessoal Espero que o Sporting dê a volta Eu já estou aqui com o meu casco para me ajudar Para me dar sorte neste vídeo pessoal E vamos fazer o seguinte Cada vez que o Sporting marcar golo Ou se eu conseguir marcar golo com o Sporting Vou pôr uma música aqui no meu outro PC Vou pôr uma música do Sporting pessoal Por isso vamos lá arrancar para o vídeo Espero desde já que vocês gostem deste match day Desta antevisão dos jogos Sporting Benfica pessoal Vamos lá em apoiar aqui o nosso clube Os que são do Sporting Os que são do Benfica Apoiar o Benfica é claro Porque eu de certeza que tenho inscritos Que tenho inscritos dos dois clubes E assim é que deve ser E do Porto também E assim é que deve ser Fair Play acima de tudo pessoal Por isso vamos lá arrancar para este vídeo Que já estou a gravá-lo pela quarta vez Ou é uma vez o programa da câmera que falta Ou é a câmera que falha Tive que ir sacar outro programa Para gravar a câmera E estou aqui de volta para gravar pessoal Bora lá E vamos lá ver o que é que vai acontecer neste jogo Espero que ganhe o Sporting Benfica é claro Aqui o meu casco colo aqui A representar aí o Sporting Cada vez que ele marcar golo pessoal Eu meto para a música do Sporting E sejam muito bem vindos a mais uma batalha nas quatro linhas Bora bora vamos arrancar para isto Vamos arrancar vamos arrancar Vamos arrancar pessoal Bora vamos arrancar Bora bora vamos começar pessoal Já está a arrancar aqui o jogo Já temos a bola A bola na nossa posição Passar para o guarda-redes Está a choverem Aqui o jogo a choverem Bã metida Aqui o Sporting já O Sporting já Já a fazer a sua incursão E está outra vez Já temos a bola fora pessoal Vamos lá ver Como é que vai perder este jogo Como é que vai perder este jogo Para que lado O Benfica aqui a fazer o O O contra ataque E E eu E eu E eu mandar a bola para fora Como é É sempre bom pessoal Eu mandar a bola para fora O Olá Calma lá isto Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Hum Bora 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 Isso Bora Vai bem bem Vai Bora jogadores do Sporting Bora Oi 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 Trava Trava aí o Benfica Já nasceu a bola Boa Bem metida Bem metida Bem metida Bem metida Bem metida A nossa defesa bem posicionada aqui Vamos passar a bola E vamos passar outra vez para trás Não levar os jogadores do Benfica a fazer alguma cena Vai aqui o nosso Tiago Guterres Tumba E não foi E não foi pessoal E não foi É que o Sporting vai fazer já um contra-ataque forte Que o Sporting já vai fazer um contra-ataque forte E é falta aonde senhor árbitro É falta aonde senhor árbitro É falta aonde senhor árbitro Bem 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 É falta aonde senhor árbitro É falta aonde Sai daí É nossa É nossa Sai Sai... Sai... Sai ... Sai dai Sai, vai tentar o golo Grande defesa do Patrici Pessoal Engano que ninguem acreditava que o Armadares conseguia defender esta bola Foi uma grande defesa Grande defesa do Patrici Grande defesa das defesas Manta족 Mantém, mantém, mantém Patrício Mantém Bem, bem jogador, bem Bem, bem, bem Aqui, nós defendemos o canto O canto batido pelo Pelo Jonas pessoal, aqui a controlar a situação Bora, bora jogadores Bora jogadores, bora, bora Em cima, em cima dele Em cima dele Em cima, em cima do Benfica pessoal Em cima dele Bora Sporting, bora Sporting, já devia estar lá um Sporting Bora, bora, isso, isso Rubens de Smedo Isso Rubens de Smedo E o Júlio César a defender Oh Júlio César, alivia para uma zona segura E pronto, e pronto, e pronto E pronto, vamos aqui, vamos aqui fazer o cruzamento Vamos aqui fazer o cruzamento Cruza E não está lá ninguém Vamos passar para o outro E defesa do Júlio César, outra vez Bora jogador É bem É bem O nosso jogador Bora, a gente tem que fazer o cruzamento O nosso jogador É muito bonito É duos O que é do modelo É o meu forte Sai feita É o meu forte O fim está perto do que eu vejo E Júlio Senna a defender, olha o Cruza E pronto pessoal, vamos para a segunda parte a ganhar Bem, vamos agora para a segunda parte e já sabem pessoal Cada vez que o Sporting marcar eu meto uma música do Sporting Vamos lá agora para a segunda parte e ver como é que corre Na primeira parte estamos a ganhar pessoal Vamos fazer aqui uma substituição, vai sair o Mitros ao Globo Vai sair o Mitros, entra o Carregados E está lá Bruno César Meta a bola cruzada E golo E ao poste E fui ao poste pessoal, calma Já ia gritar golo 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 E que o nosso defesa acordar o Coates Mas mesmo assim Mas mesmo assim Mas mesmo assim a defesa A defesa do... Olha 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 Trava aí, trava aí, trava aí, trava aí, trava aí Trava aí, trava aí Trava meu Mas é fogo Olha aí, olha aí Trava aí Trava aí Trava aí, trava aí Trava aí, trava aí Já nasco a bola É, caíram os dois É, caíram os dois É, caíram os dois É, caíram os dois Ai Bora Zés, bora Zé, bora Zé, bora Zé, Slimani Slimani Bora Zé Slimani Aba Zé, bora Zé Slimani Bora Zé Slimani Aia Aia Receba bola em boa posição Vai tentar ali E é gol É do Sporting E é gol É do Sporting E é gol Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, é essa da nossa fé. Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, é essa da nossa fé. Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, é essa da nossa fé. Vamos lá ver se no derby verdadeiro vai acontecer isto, vamos lá ver, vamos confiar, vamos acreditar na nossa equipa, vamos acreditar. Vamos acreditar pessoal, vamos acreditar, vamos acreditar, vamos acreditar, aqui os nossos jogadores a aguentarem, aqui os nossos jogadores a aguentarem. Aqui, o seu Mário, o seu, o seu Mário vai ir para o cruzamento e eu não consegui passar ali. Pumba, ai, pumba, e já está mais um. Pumba, ai, pumba, ai, pumba, ai, pumba. Uma curva belíssima Uma equipe fantástica És a nossa fé Rosa Sportingale Uma curva belíssima Uma equipe fantástica Peço desculpa pessoal, bora lá continuar o jogo Bora lá 3-0 agora Samaris Bola em profundidade Para o ataque Com atenção pessoal, com atenção Joga arrasteiro para as costas dos defesas Excelenta sacudida Já está Já está Nós agora vamos apanhá-la Bora Pá, bora, bora, bora Isto Já está Já está Já está Agora dá Bora Alê, alê, força esporte Alê, alê, força esporte Alê, alê, força esporte Alê, 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 al Lalalalalala Lalalalalala Pensei por nós, pois i am de suporting Lalalalalalalalalalalalala E pronto pessoal, foi isto Espero que tenham gostado, já sabem Já sabem, fair play acima de tudo pessoal Aqui no meu jogo do PES Pendeu para o suporting pessoal Vamos lá ver como é que corre o jogo na vida real pessoal E peraí lá que eu já falo com vocês por causa da música e pronto pessoal já sabem fair play é tudo respeito é tudo entre os dois clubes pessoal não se maltratem ai nos comentários eu peço isso pessoal cada um é livre de ser do clube que é pessoal eu sou do Sporting todos temos o direito de ser do Benfica do Porto seja que o clube for fair play é muito bom acima de tudo pessoal e espero que vocês se respeitem nos comentários não se maltratem se forem ver o jogo não armem confusão pessoal não se envolvam em confusões para não haver problemas com a polícia pessoal vamos fazer realmente um derby um derby como é o derby calmo um derby calmo eu sei que estes que estes jogos normalmente aquecem pessoal mas não façam para que isso aconteça pessoal não estraguem a vossa vida só por causa de um jogo de futebol mas é isso pessoal deixem o vosso like e o vosso comentário e vemo-nos por ai no canal num próximo video pessoal e foi pessoal Tchau.